Fim de jogo aqui na Arena da Baixada e o Atlético Flamengo se perde a terceira partida consecutiva. Uma pela Libertadores com o Atlético Brunheiro e duas pelo Brasileiro. Uma contra o Palagra de Tine e hoje perdeu por 2x1 para o Grêmio. O Grêmio estava com um time totalmente misto, a torcida do Grêmio fazendo festa, cantando bastante aqui na Arena da Baixada, festejando bastante o resultado. É a segunda vitória consecutiva que o Grêmio consegue conquistar aqui no Campeonato Brasileiro de uma vez só. É fazer até porque o time do Renato Gaúcho não conquistava duas vitórias seguidas. E lembrando também que a torcida gritou bastante, xingou bastante o Paulo Torra no fim do jogo. Um resultado negativo para o Furacão aqui na Arena da Baixada. Com esse resultado, no momento, o Atlético Paranense está na 12ª posição com apenas 12 pontos. Agora a concentração total, pensamento na quarta-feira, no dia 31 de maio, lá no Rio de Janeiro, contra o Botafogo. O Atlético tem a vantagem de um gol. Um gol classifica ali o Atlético Paranense. Qualquer empate é do Furacão lá na Copa do Brasil. Lembrando que não tem gol qualificado na Copa do Brasil. E você, o que você achou dessa derrota do Furacão? Deixe nos comentários. Até mesmo, no mais aí, você segue o perfil para ficar por dentro de todas as informações do Furacão. Tchau. Tchau.